Samba Samba A ordem é samba E nada mais Lá vai, lá vai de samba Somente samba A ordem é samba E nada mais É samba que eles querem Eu tenho É samba que eles querem Lá vai É samba que eles querem Eu canto É samba que eles querem Nada mais É samba que eles querem Eu tenho É samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais No Rio de Janeiro, todo mundo vai de samba A pedida é sempre samba, eu também vou castigar Lá vai, lá vai de samba, somente samba A ordem é samba e nada mais Lá vai, lá vai de samba, somente samba A ordem é samba e nada mais É samba que eles querem, eu tenho Samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais É samba que eles querem, eu tenho Samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem e nada mais Lá no Rio de Janeiro, todo mundo vai de samba A pedida é sempre samba, eu também vou castigar Lá vai, lá vou eu de samba, somente samba A ordem é samba e nada mais Lá vai, lá vou eu de samba, somente samba A ordem é samba e nada mais Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai